Fala galera, como é que vocês estão? Hoje o vlog tá diferente, tô aqui em casa ainda E gente, tô indo lá pra Neokimicarena, hoje eu não tô com a camisa do Timão, eu tô com uma camisa normal Porque hoje é o meu primeiro jogo como imprensa e eu tô muito feliz, tô muito realizada E quero compartilhar com vocês aonde eu cheguei e mostrar que as meninas também podem chegar em outro patamar E o futebol é lugar de mulher sim, e eu quero que vocês acompanhem tudo Vou filmar muito, então acompanhem, se inscrevam no canal, me sigam aí em todas as minhas redes E vai Corinthians! Fala galera, tô aqui já na Neokimicarena, acabei de chegar e hoje eu tô de imprensa Então meu, acompanha aí que vai ter muita coisa boa, muita novidade Fiquem por dentro de tudo, se inscrevam no canal e vai Corinthians! Tô chegando na volta dos 45 Kaique, Eric Vai Corinthians! Bora! Primeira vez entrando de imprensa na Neokimicarena Bora! Hoje o negócio aqui tá diferente, hein meu? Vamos! Gente, primeiro jogo meu de imprensa aqui na arena, meu cabelo já era Porque tá chovendo, mas tô aqui dentro, já tô de colete Gente, tô muito feliz, muito grata E é isso, tamo junto, vai Corinthians! Hoje a gente tá de YouTube Hoje a gente tá aqui no YouTube É tapa na orelha É o jogo da vida E o policial não é brincadeira É o cheiro do olho É tapa na orelha É o jogo da vida E o policial não é brincadeira Não é brincadeira Tamo aqui já no blog do YouTube, gente Hoje eu assisti o jogo pertinho aqui do campo Gente, eu tô aqui no setor sul A galera tá toda aqui, vem dali E é isso, gente Tá sendo um fete incrível Tamo junto, vai Corinthians! E aí Ô e aí E aí Tchau 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 É fulha, é fulha, é fulha. A nossa vida, um forzinho é uma brincadeira. É fulho, é um forzinho é uma brincadeira. Aquele dia é de foco, eu digo coitinho, bolinha, eu canto o Itacau, eu canto a gente lá. E vamos, 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 vamos. Vamos para a gente. Chove muito em Itaquera Chuva absurda em Itaquera Jogo Corinthians e Cameras começando Chove demais em Itaquera Chove demais em Itaquera Tchau, tchau! E começa o jogo aqui em Itaquera, muita chuva, muita chuva, muita chuva, 1x1 Correios 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 até nós Correios 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 Cor Aquele que esteja fortuna do Brasil é direcionado e o Brasil é europeu de governo Amorapha! 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 Vai se empatar o jogo 2 a 0 eu sou o agente de carroco eu sou o PC AIKO! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL